Essa é uma eleição de polícia contra ladrão. Vai ser uma eleição dura, obviamente. O que a gente precisa de entender é que a gente vive um momento no Brasil, Luiz, que não tem meio termo, cara. Não tem espaço pra isentão. Não tem espaço pra terceira via. Por quê? Porque senão, meu irmão, se a gente não tiver um cara igual o Bolsonaro, primeiro, pra organizar a casa igual ele organizou, acabar com a safadeza, com a corrupção, e ele fez isso. Eu fiquei dois anos no governo e fui testemunha disso. Então, já vai fechar quatro anos, o mandato inteiro. Não existe um ato de corrupção identificado no governo. E aumentou a fiscalização não só dos órgãos de controle, quanto da Polícia Federal, por determinação do presidente. Então, as estatais, por exemplo, chegaram a dar 70 bilhões de prejuízo. Hoje, 35 bilhões de lucro. Então, uma recuperação é de 105 bilhões, mostrando que quando não rouba, sobra dinheiro. E aí E aí O que é isso?